Gastronomia e magia na terra dos magos. Venha meditar com a gente. Namastê! Namastê! Vamos para mais uma sessão aqui de diversão. A gente vai fazer o gersal. A gente vai usar gersal em preto, que pode ser... Pode ser sal marinho ou sal grosso, né? Pode ser sal grosso também. Sal grosso, no geral, é menos refinado, acaba tendo um resultado um pouco melhor. Mas se for sal marinho, também já está valendo, tá? Então a gente vai querer isso daqui na proporção 1 e o gersal na proporção 3. Então a gente vai fazer aqui... Mostra o gersal de novo aí que não deu pra ver. Não vamos fazer tudo não, porque senão vai ficar muita coisa pronta já. Mais pra cá. Tá bom. Então, esse daqui tem 200 gramas de gersal. Você quer o medidor? Você quer o medidor aqui? É... Assim, a gente vai botar mais ou menos... Vamos fazer uma quantidade de gersal, mas pra gente usar nesses dias que a gente vai estar aqui. Então eu vou botar alguma coisa que é mais ou menos 3 vezes. Isso. Obrigado. Então, se eu estou botando 200 gramas de gersal em preto, significa que eu vou botar em torno de umas 60 gramas de sal. A ideia disso daqui é que a gente quase ter o gosto do sal sem que ele fique muito abrupto demais na nossa corrente sanguínea e desregule o nosso sistema. Tá? Então é uma forma inteligente de continuar a medir a usar as coisas que a gente precisa usar. O nome disso daí é gersal. Isso. É sal com... É... Ah, vou botar aqui nem a proporção de açúcar. Mais ou menos em torno de 50 gramas. Mais ou menos. Aqui. A gente vai fazer e bater isso... Oi! Foi demais. Quer botar aqui dentro? Bota aqui dentro. Depois eu vou voltar lá pra dentro. Então, isso daqui vai ser pra gente usar na culinária esses dias. Bom. Em torno de uns 50, 60 gramas de sal. Tá bom. E agora a gente vai bater. Essa parte de... Enquanto isso vai estar batendo... Sem água ou sem nada? Sem água ou sem nada. Sem água ou sem nada. Isso é importante que seja sem água. O... O fundamental aqui é que a gente deixe ele ficar razoavelmente homogêneo. Como esse é um liquidificador muito bom, ele vai conseguir fazer isso sozinho. Se você fizer isso em casa com o teu liquidificador normal, você pega ele e dá umas chapalhadas. Tá? Esse liquidificador aqui é um espetáculo. Ele resolve até a tua vida. Esse liquidificador é pra gente usar no preparo dos alimentos da mesma forma como a gente usa sal de cozinha. Tá? Então, a gente tá misturando um pouco o sal pra ele não ficar tão diferente do nosso sistema homeostático. Ou seja, quando a gente entrar na nossa correntinha, ele vai estar, não na nossa correntinha mesmo, no nosso sistema de estilos, a gente já vai ter uma capacidade muito boa de processar isso sem ter erro de nutrientes do nosso sistema. E uma vez que você misturou os dentes ali, a durabilidade dele é a mesma ou... A durabilidade é a mesma. Preferente botar num pote muito pesado e tal, que pode usar normal. Tá? Você usa isso mais ou menos assim a gente usa o sal no mesmo e no final. O que eu já disse que tem um gosto particular também, ele também dá a sensação de ficar salgado na comida. Então, se você sentir que tem um pouco mais de sal no final, pode acrescentá-lo de sal mesmo. Porque ele é muito perfumado. Então, ele dá uma sensação de sabor na comida sem ficar tanto sal. O nosso primeiro eu uso sal demais, o nosso top é acólico. Não, a gente não usa sal. É, então... Essa é a melhor forma de você ter o mínimo de sal na comida, que é importante, pra gente ter esse exercício. Ok? Você vai precisar de um pote pra botar isso. É, mas tem que ter precisado um pote com um agravamento de limites. Temos aí, um pote pra botar isso. Sal. Então, quando você vai fazer isso em casa, tem que tomar... Isso aqui não vai dar? Bastante vai dar. Quando você for fazer isso em casa, tem que tomar bastante cuidado em relação à possibilidade de se queimar o liquidificador. Tá? Então, você pega ele enquanto ele tá batendo em um liquidificador, que dá pra você chacoalhar, assim. Mas esse aqui... Esse daqui... Pra você queimar isso, cara... Tem que ser surreal? Não, ok. Esse aqui não é possível. Tá? Então, vamos bater ele um pouco mais. Você pode botar ele aqui? Botar ele. Abre aí o pote pra gente ver. Vamos ver como é que tá. Ó, o sal ainda tá bem separado. Tá separado. Ainda não transformou numa coisa só, não. Então... Vamos deixar ele bater mais. E... Daqui a pouco ver como é que tá. E processador, não é? A gente pode testar, ok? Mas acontece que o processador, normalmente, ele processa coisas maiores. Coisas menores, o liquidificador bate melhor. Melhor. Tá? Porque as laminas são mais fortes. O processador, a lâmina é muito ouro, ficando de uma da outra. Então, normalmente, não bate tanto. Tá? A gente vai ter várias. Então, isso daí vai deixar fazer um barulho inteiro. Vai deixar ele... Açou. Açou. Então... Vamos pra cá. Como é que abaixa aqui a câmera? Pau. É. Você fique. Nós temos que prestar atenção. Como é que abaixa também? O quê? Como é que abaixa também? É. É. Aqui é só sobe, aqui já era, porque vai ficar ao contrário. Terei que inverter, não sei se é problema. Isso aqui é aqui, e a gente vai usar para medicar a maçala. Então, aqui é o vídeo. E então você vai ensinar isso. Isso é uma coisa que tem vídeo já no YouTube, mas o fundamental é que isso daqui é uma forma de processamento de colégio, que permite a gente usar o nosso dia-a-dia, e ter grande defeito de terapêutico e de certeza que a gente vai usar. Vou botar pouca coisa, uma colher assim. Ele vai derreter e botar um pouquinho mais. Quando ele começar a derreter, a gente vai apresentar a outra. Herbologia Namastê. Bem estar na sua cozinha. Então, a gente pegou o Gui aqui, põe mais ou menos uma colher de chá, e botou na frigideira. A frigideira começou a derreter um pouco. A gente vai botar agora a maçala paga em cima. É o conjunto de tempero que parece que você tem aqui. Olha só o cheiro que vai sair aqui. Olha, acrescentava na sala aqui. E agora, isso daqui está disponibilizando o defeito de terapêutico. Aqui a gente está fazendo com que todos os defeitos terapêuticos que o experiente quer sejam disponibilizados. Olha o cheiro. Está vendo? O objetivo daqui é apenas esquentar o tempero, não é cozinhar ele. Esse daqui, olha o cheiro que ele já solta. Está sentindo? Então, é esse que vai dar gosto na comida mesmo. A gente pré-aquecer o tempero assim no óleo, faz com que a gente tenha um efeito muito forte em termos de sabor. Então, você jogou o que? O guia? O que você gostou aqui? Botei maçala vaga. Maçala vaga? É, depois a gente vai conversar mais sobre as maçalas. Mas isso daqui é um conjunto de temperos que tem a função de deixar a mente da pessoa mais quieta, fazer o estilo dela funcionar melhor e também fazer com que ela tenha um foco melhor na mente. Então, aqui eu peguei e derreti um pouquinho de guia e vou botar... Cuidado aí, sai do céu. Se a água já estiver quente, isso daqui espirra. A água não está muito quente ainda, então espirrou pouco. Tá? Eu vou botar um pouquinho mais de guia aqui, só para limpar a panela. Você me arranja um pouquinho de água também para a gente ver uma coisa? Agora a gente vai botar um pouquinho mais de guia ali. Então, quando a gente coloca o guia aqui com esse tempero dentro da água e depois vai fechar, aquilo vai dar um gosto para a comida que vai determinar. Então, agora eu vou limpar esse reche de tempero aqui. Não precisa ser muito calor não, você viu? Não é dourar, é só aquecer. Então, aquecendo aqui, a gente desperta bastante o cheiro. É só uma mistura de ervas. É, é uma mistura pré-pronta que facilita na hora que a gente vai cozinhar. E dá para cobrar isso e pronto? Tá. Amanhã a gente vai fazer isso na hora, amassar lá na hora. Só que isso daqui é só para ser mais, assim, no dia a dia, rapidinho. Se está fazendo uma coisa rápida para jantar e você já tem tudo ali como um conjunto de ervas pronta. Então, fez aqui o despertar alquino com a erva. Muito cuidado na hora de misturar óleo quente com água quente, tá? Agora, para limpar essa panela, ok, copo d'água? Aqui, ó, você tem que fazer no braço a distância. Pode desligar essa panela. Muito cuidado, ó, você faz assim, ó. Você fica longe, porque esse daqui pode ferrar mesmo, tá? Então, quando você vai misturar óleo quente e água quente, tem que tomar muito cuidado. Essa é a parte mais importante. Se você quiser dourar a cebola aqui junto, pode dourar, mas não precisa não, tá? O Gui já faz todo esse papel. Aí aqui eu estou só... Pode desligar isso aqui? Pode desligar. Vamos ver lá como é que está o gersal. Então aqui ó, como a água ainda não está muito quente e o óleo já está diluído ali, tudo bem. Depois talvez a gente use essa frigideira ainda aí. Então, com isso daqui e com o gersal, todo gosto que a gente precisa na comida já foi. Resolvidíssimo. Ah, já está resolvido. Nem o tempero vai dentro. Aqui já tem tempero, tudo que você precisa, tá? Então aqui já tem uma cebola pequena, média, tem o quê? Um quilo de inhame. Batata doce. Ah, desculpa, hoje é batata doce. E isso daí ficou uma meia hora na água pra ela dar uma inchada. Vamos ver como é que está aqui o nosso amigo. Gersal. Ficou... De repente... Agora já está mais misturado, tá vendo? Já está totalmente. Então vamos ver. Aqui. Esse daqui, quando você está cozinhando pra você mesmo, você pode fazer. Aí ele já está bem batidinho. Tá bom. Se você for ver, tem um gostinho de sal. Bem diferente. Mostra aqui. Me dá uma quebra. Mas não é tão... Aqui, ó. Tá meio escuro. É. Vamos trazer ali na luz que vai dar pra ver melhor. Aqui, ó. O gersal não fica assim ainda pretinho, tá vendo? Demorou, sei lá, uns 5 minutos batendo ali. É claro que esse processador aqui é um processador mais forte. Então agora a gente vai passar isso pra uma outra... Tijelinha, né? Pra uma outra tijelinha. Tá? Vamos ver. Tem alguma coisa tipo, um funil? Alguma coisa assim? Funil. A gente tirou o gersal daquele liquidificador e botou ele aqui. Isso daqui deu mais ou menos umas 300 gramas, praticamente. É bem volumoso, né? Sobrou um pouquinho aqui. Esse pouquinho a gente vai botar dentro da sopa. Ah, quanto é que tá botando aqui? Mais ou menos uma colher de sopa. Vamos botar um pouco mais. O gersal não fica muito salgado, não. Então pode usar com menos medo porque... Eu não tenho, na verdade, pouco sal aqui, né? Um quarto disso daqui é sal. Então se você põe uma colher dessa aqui de sal numa comida dessa, você estraga a comida. Mas ó, uma colher de gersal aqui é como se a gente estivesse botando na prática... Alguma coisa tipo isso de sal, entendeu? A diferença. Mas visualmente, pronto. Você pôs o teu sal, tá feliz e tal. Então, agora, isso daqui tá encaminhado. Isso daqui vai ficar... Pode fechar a panela? Vamos fechar pra cozinhar mais rápido, tá? Aqui dentro já tem a batata doce, uma cebola média, pequena média, a maçala acordada no gui e uma colher generosa de gersal. Ok? Pode fechar? Pode fechar. O gersal, quanto melhor a qualidade do gerginim, melhor a qualidade do sal... Melhor. Melhor. Agora a gente vai fazer a parte da banana. Vamos pegar a... Saúde e harmonia na sua vida com um sorriso no rosto. Vai ralar o coco pra fazer a cocada. Vai ralar o coco pra fazer a cocada. Aum. 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 Aum.